Então, é assim, são quatro e quatro, então é o primeiro de uma chave com o último da outra, o segundo de uma chave com o terceiro da outra, o terceiro da chave com o segundo da outra, e o último de uma chave com o primeiro da outra. Boa, boa, boa! Saí com os dois pés! Boa defesa, boa defesa! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.